O boletim de ocorrência foi registrado pela internet e pelo crime de estelionato. Letícia é vendedora de semijóias e teve sua conta no Instagram hackeada no último final de semana. Golpistas invadiram a rede social da empresária e publicaram produtos à venda, que ela não tem conhecimento. Algumas pessoas caíram no golpe e chegaram a realizar transferências bancárias para a compra do produto. Eu trabalho com meu Instagram vendendo semijóias e esse final de semana ele foi hackeado. Pessoas se passando por mim vendendo móveis. Algumas pessoas, assim que viram que meu Instagram foi hackeado, já me avisaram, logo me avisaram. E algumas me ligaram antes de comprar alguma coisa. E assim, mas infelizmente algumas pessoas caíram. As transferências foram realizadas via Pix, nos valores de R$ 2.000, R$ 1.600. A invasão na rede social ocorreu no período noturno. Na manhã seguinte, Letícia soube do golpe às 10 da manhã, porque acompanhava a avó em uma consulta médica, no pronto atendimento municipal. Eu fico tão chateada por questão que eu estava lá com a minha avó, cuidando dela e essas pessoas mal, que não estão nem aí pelo sentimento da gente, pegam o nosso Instagram, que é algo de trabalho, uma ferramenta de trabalho para a gente. O caso deve ser apurado pela polícia. Letícia também esteve na delegacia de Moarama, onde foi orientada por investigadores. A empresária deixa um alerta a toda a população. Para quem gosta de comprar, né, assim, pela internet, pelo Facebook, gente, não deposita dinheiro, não faz transferência antes de você ver o produto, antes de você estar com o produto na mão. Pelo amor de Deus, gente, porque infelizmente algumas clientes minhas, alguns amigos queridos, caiu nesse golpe e eu não posso fazer nada. Tchau, tchau, tchau.